MÚSICA 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 Eu disse que já não gostaria E você não vê que ele está ficando de você Mas é sim o que eu sinto de você Sinto de você Sinto de você E aí? E quem me telefonou Porque disse o que queria E o que você falou Só que eu disse o que Sinto de você Sinto de você Sinto de você Vamos lá, vamos lá! Essa festa é sua alegria! Sinto de você Me diz que já está É isso, né? Sozinho Eu não deixo você Seja em um meu coração Tem a morte Mas eu tenho Essa é a razão Do meu silume Eu não deixo você 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 E quem gostou, não se põe, por favor. Não se põe, por favor, orquestra Carlos Gomes, 45º aniversário da Rádio Estregança.